Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que uma mulher era assaltada no bairro da Encruzilhada, no Recife. Quem mora ou trabalha na localidade reclama da falta de segurança. O homem aparece caminhando por essa calçada da rua Doutor José Maria, no bairro da Encruzilhada, zona norte do Recife. Aí ele já estava de frente para a vítima, que vinha no sentido oposto. E não demorou muito para ele abordar a mulher de forma violenta. Testemunhas afirmaram que o homem arrancou o colar dela e levou. A cena repercutiu. Dona Maria, conhecida por vender carne de sol no mercado da Encruzilhada, disse que tem medo de vir trabalhar todos os dias. O local onde o assalto aconteceu fica a cerca de 100 metros do mercado. Inclusive, isso é constante. A falta de segurança aqui na Encruzilhada é muita. Precisamos mais de segurança. Isso é dia, de noite, é qualquer hora. Principalmente ali nessa rua Doutor José Maria, onde a mulher foi assaltada, onde eu moro, a gente sai com medo. Não tem respeito a ninguém porque não vê policialmente aqui. Não vê. O assalto flagrado por câmeras de segurança assustou e muito os moradores da área. Ana Carla, que mora em frente de onde a mulher foi abordada pelo criminoso, disse que ficou surpresa. Ela soube pelo vizinho do prédio que seis assaltos foram registrados aqui em pouco tempo. Bem perigoso aqui a rua, que o pessoal que está tendo assalto direto por aqui. A gente trabalha à noite, chega tarde em casa e a rua é deserta. A gente não vê policiamento nenhum aqui, não. Os comerciantes dessa galeria reclamaram da falta de segurança. Eles conversaram com a gente, mas sem gravar entrevista. Quem tem comércio na feira da Encruzilhada também se queixa. Não só assalto, mas também confusões de pessoal morando de rua, né, com puxar um de faca, facão, agressões de mulher batendo em homem, um batendo em mulher. A gente está cansado de ver isso aqui. Ninguém faz nada. É, está uma bagunça, hein. E a Polícia Militar informou que a segurança da área é feita pelo 13º Batalhão. E que a Diretoria Integrada Metropolitana usa como meio para tentar impedir esses assaltos rondas com guarnições e motos em patrulhas.